e aí gente aí ó hoje nós vamos que é de torcição é a roupa é poeirada nós vamos moer a cana porque aquele dia eu já postei o vídeo aí moer na cana só que não foi aqui em casa não foi no vizinho aí nós não tinha o moedor só que agora nós tem roda aí para eles verem como funciona ó aí já chega nós tem nós vamos moer no nosso o de lá é verde e o nosso é azul que é para não dizer que nós estamos invejando do vizinho aí eu digo vou pegar o azul aí pegamos o azul agora nós vamos ali na rocinha arrancar umas canas caçamos o facão não tinha mais nós estamos aqui com duas facas nós vamos lá arrancar a cana depois vem para cá para a bó de nós morrer bora bora com mais bora ó é aqui nós vamos ter que passar essa cerca aqui essa cerca aqui é para moldar as capivaras que estava vindo aí comendo está acabando minha empresa todinha aí ó botei uma cerca aqui mas não adiantou nada que ela pula para o riba então valei mas aí ia cair para o riba da cerca e aí e aí o meu fim não passa não vocês vão embora e não passa não e e aí aqui chegamos uma cada Tá grossa aqui, tem que enxá-la no tronco. Pronto! Oxe, essa já quebrou lá no tronco. Sai de medo, cachorro! Cuidado para não cortar o cachorro! Bala! Pronto! Eu vou cortar essa outra daqui, que estou vendo que ela está meio grossa. É facinha para cortar essa daqui, é mais mole. Beber uma garapa! Olha o tamanho dessa! Você teria coragem de pagar? Também é só você virar a cama e fazer assim. É com essa violência bem aí. Hoje faz uma procura, você teria coragem de pagar a calda de cama para seu boy. Dinheiro. Eu? Não pago nem para mim. Rapaz! Eu não sei não. Quer ver, a gente paga. Depois o cava, ó. Mete um chifre. Explora o dinheiro. Não sei. Olha que daqui é grande. Ua! Essa aqui que está deitada é boa. Está no meio, cachorro! Pronto! Vambora! Vambora, gente! Já que eu arranquei masticando aqui, agora é só limpar ela. Parece que eu estou levando mais do que tu, hein? Poxa, gente, você é maior do que eu! Bora! Bora! Eu vou um parceiro pra labuta que eu estou prontinho. E eu conto com meu Deus que está no céu. Minha filha, você batiu, né? Você está batida. Você está batida na namorada. Você está batida, né? Que a vizinha seja tudo. Foi a ver, não tinha nada. Foi a ver, não tinha nada. Cheguemos. Agora nós vamos rapar ela. Que é pra morte dar uma garapa. Ai, limpa! Armaria Vou dizer que vinha quase caindo Pronto, cadê as facas agora? Valei, minha, aqui até o solado Do meu chinelo, esse chinelo é de hoje em dia Não tá valendo mais nada Nada, você não pode passar nem dentro de um brejo Você não pode atravessar um rio O chinelo chega do outro lado, chega a ser o papar de barco Ah, pra lá, com as facas aqui Nós temos que emendar água pra aí Que é pra mais de nós Por cuida Parece que é maior do que a minha E agora, ó Eu não amostrei É pra não ficar um vídeo recumprido E vocês ficarem assim Não, eu assisti que tá só uma ramoagem rebesta, não Eu gosto de um vídeo curto E que já começa logo mostrando o que é que vai fazer Cala boca, cachorro, galinha Não, a gente vai gravar cachorro e galinha Entra tudo no meio Aí, ó, nós lavemos a cana Agora é hora de macetar ela Que é pra mó de entrar Naquele buraco lá do engenho Do moedor Você quer? Não, bora ver Tu que é boa na porrada Bota aí Vai lá Finge que é inimiga e labrega o pau pra arriba Vai Vendo aqui é uma menina Vou fingir aquela menina lá da rua E a cabeça dela Vai Ó Agora bem no meio das costas É, tu tá quebrando a cana Ah, mesmo eu me empolguei Agora só uma na canela dela Vou fazer mais devagar que ela tá no carro Tá falando puta Aí, tu quebrou É devagarzinho Ah, não tá bom Afins que a Maria, eu vou dizer que você tem uma inimizade muito grande Que era só a porta da cana Aí Agora eu vou ensinar lá e tu vai rodar Agora é a hora Pelo jeito eu tô ficando com as partes mais pesadas Ô gente, eu tô testando ela Bora ver Vai Vai lá Bora ver Pode trouxer aí Ó Tem que quebrar esse primeiro nó aí É só no nó A gente bate só no nó Aê, boa Bora ver Agora trouxe, vai É pra lá É assim, é Ah, porque aqui eu tenho problema de correr de bola Vai lá É Ó, começou a descer embaixo Dá licença, cachorro Começou a descer, vai Não, não, não Licença, 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 licença Não, agora danou o cachorro pra todo lado Ô, pegando no cachorro na cana Que é que tem os cachorros, tá ali Vamos passar de novo Hoje é dia de moe cana Eu drobei a cana e a mulher parece que acabou a força do braço Bora ver Também Vai, vai Rapaz, tem que borrar ela pra lá Aqui, tô puxando, vai Bora ver, trouxe Ó Tá saindo doido E agora um pro outro Aí, ó Ele não ficou lá Trouxe Não se estranhe Agora saiu o boi Precisa ir a academia demais Não, minha Olha, vai rodar Vai, rapaz Rodar manigela Você tá usando shampoo de cama? O cabelo só tá o bagaço O cabelo só tá o bagaço O cabelo só tá buxo Ah, é Seu cabelo só tá buxo Isso, bora Malene, eu trouxe eu vou aí Mas será que não sai? Vai Parece que deu uma Agora é tua vez Vai Vai Bora ver Pai, corre aqui Saiu um mijinho Pra não dizer que o teu não saiu nada Chamei o pai aqui pra finalizar Ele tá assim Ele tá rolando no chão Tá Bora ver Vamos finalizar a última cana Aqui Quase encheu Nós já estamos com os copos aqui Pra fazer o brinde Simbora Olha, a outra já tá pegando aqui de baixo Será que já encheu o copo dela? Ainda não, pai Eu gosto é cheio Vamos embora Quem gosta de garapa Ou caldo de cana Que é a mesma coisa Que vocês queiram chamar Quem gostar Deixa o seu like Quem não gostar Deixa o like também Que a vez tem algum parente que gosta Aí você deixa o like por eles Tá bom? A curtida Eu vou pegar aqui o meu Uh, ó Aparecendo leite de vaca Nem coei Mas Nós não comemos melho Nós mastigamos Então nós mastigamos O coé da cana Um brinde Saúde Saúde Saúde